Os melhores dias para plantio de folhagens. Quer saber qual o melhor dia? Então fica esse vídeo até o final e também tem uma dica especial para você. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. E eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí. E essa semana então, vamos falar da semana do dia 26 de junho ao dia 2 de julho. Então já iniciando aí nosso mês de julho. Então já deixe o seu like nesse vídeo, tá? Compartilhe aí com um amigo nos grupos do WhatsApp, aquele grupo que fala de agricultura, tá? Então compartilhe aqui com 7 pessoas. E também se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito, porque aqui tem muito conteúdo aí para você realmente produzir orgânicos em abundância. Então vamos lá, porque essa semana está uma semana muito especial para você plantar suas hortaliças folhosas. E no final eu vou te deixar uma dica especial. É isso aí. Então começamos segunda-feira aí com a lua crescente, tá? Então ela vai ficar aí no seu quarto crescente por volta de 5 horas da manhã. E esse momento da lua crescente é quando a energia da planta começa a voltar para a sua parte superior, tá? Então trazendo essa energia, a seiva da planta concentrando principalmente ali no seu tronco, galhos e folhas e frutos, né? Então trazendo essa energia. E a lua está na constelação de virgem. E virgem é uma constelação que trabalha aí a parte das raízes da planta, tá? Trabalhando aí os tubérculos, bulbos, aquilo que nasce abaixo do solo. Então o que você pode fazer neste momento aí de lua crescente em virgem? Então se você está na região sul, está num momento favorável para você fazer o plantio de raízes e tubérculos, tá bom? Agora se você não estiver na região sul, também você pode fazer o plantio, mas não vai ser o melhor impulso, não vai ser o melhor ritmo. Para quem está aí acima da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, você pode estar fazendo aí algumas manutençõezinhas básicas aí nas suas culturas de raízes. Tirando aquela folhinha que já está passando, né? Daquela mandioca, né? Fazer uma limpeza da batata doce, que é super importante também, que você vai estar trazendo esse impulso para que ela possa estimular o processo de enraizamento. Você só deve fazer o plantio se você estiver acima do sul, se você estiver aí no processo de escalonamento de produção e não ter condições de plantar, esperar por mais tempo, tá bom? Mas se você pode esperar mais tempo, aguarde aí que nos próximos semanais nós vamos falar qual vai ser o melhor dia do mês para você poder fazer a sua semeadura das suas raízes, dos seus tubérculos, tá bom? Então você pode também, além de fazer isso, você pode fazer plantios em geral, tá? Lembrando que você vai estar dando impulso para o enraizamento. Nas próximas semanas você pode estar fazendo aí outros manejos, né? Para poder focalizar, para poder direcionar o impulso da planta para aquilo que você busca, né? Para as raízes, para as folhas, para o fruto, tá bom? Então a semana, está um dia, você pode fazer esse tipo de manejo, esse tipo de plantio. E quem é do sul, aproveite para poder fazer a semeadura e o plantio das suas raízes e tubérculos. Exatamente. Lembrando isso porque a Lua está descendente, né? Então essa influência vai ter maior força aí para quem está na parte sul do país. Então, por isso essas indicações. E aí, na terça-feira, a Lua permanece na constelação de Virgem, tá? Não vamos ter outros aspectos tão relevantes. Então você pode estar aplicando as indicações passadas na segunda-feira. Quarta-feira, a Lua permanece na constelação de Virgem, tá? Até 15 horas. Porque a partir de 15 horas vai ficar impróprio para a agricultura. Ficando aí impróprio de 15 horas até as 19 horas, tá? Por quê? Vai acontecer aí um impulso impróprio para a agricultura, que é um nó descendente da Lua. Quando esse evento acontece, fica impróprio aí duas horas antes e duas horas depois que ele acontece. Ele vai acontecer por volta de 5 horas da tarde, 17 horas, ficando impróprio então de 15 até as 19 horas. Impróprio aí. Aproveitar essa janela de tempo aí para você estar fazendo outras atividades não agrícolas, mas também relacionadas aí com o seu organismo agrícola, tá? Trabalhando aí o seu planejamento, que é o que a gente fala tanto, né? A sua estratégia comercial também. Exatamente. Por estar na Lua cheia, seria importante você rever, né? Tudo aquilo que foi feito. Rever aí quais foram as metas que foram alcançadas, né? Para que você possa ter esse fechamento, né? Porque a Lua também, ela influencia nesse processo cíclico, né? Então você tem aí 29 dias e meio, né? Que é o ciclo da Lua, que você pode estar também integralizando também as suas atividades do seu organismo agrícola, né? Com as suas metas, os seus planejamentos, tá? Então é o momento agora de você estar revendo tudo, tá? Ver o que foi alcançado, né? O que não foi, para que você possa fazer os planejamentos aí nesses momentos. E a partir de 19 horas, já vamos ter impulso para flor. E assim, vai ser um impulso incrível, porque vai acontecer aí um trígono entre o Sol, que está na constelação de Gêmeos, e Saturno, que está na constelação de Aquário, por volta aí de 11 horas da noite. E tanto Gêmeos quanto Aquário, são duas constelações que trabalham aí as partes das flores da planta, e também as ervas medicinais, tá? Então, quando esse trígono acontece de forças iguais aí de flor, né? Então, tanto Gêmeos quanto Aquário, e a Lua está na constelação de Raiz, com influência para Raiz, esse evento vai sobrepor a influência da Lua. Então, a gente não vai ter mais influência de Raiz, e sim para Flor, tá? Então, a partir de 19 horas, um grande impulso aí, para quem produz flores, ervas medicinais, aproveitar essa Lua crescente para você fazer o plantio daquelas plantas que você queira as flores magníficas, tá? As suas ervas medicinais. Então, aproveite esse momento para fazer esse plantio, tá? E assim, estamos já nos aproximando da Lua cheia, então você já pode começar a fazer algumas colheitas, tá? Porque quando a colheita é feita nesse momento aí de Lua, com impulso para a flor, né? Então, a flor vai ter uma durabilidade maior, ela vai ter uma intensidade no seu cheiro, né? Aromas, realmente a planta vai durar mais. Fazendo a colheita nesse ritmo, você vai estar dando força para novos botões florais da sua planta, da sua erva medicinal, tá? Então, aproveite aí para poder já iniciar as suas colheitas para poder trazer esses impulsos. Quinta-feira, a Lua já vai entrar na constelação de Libra, e Libra é aquela constelação também que trabalha a parte das flores e das ervas medicinais. Então, continuar aí esse trabalho das flores, que começamos na quarta-feira à noite apenas, né? Mas quarta-feira à noite para as plantas principais, por conta do trígono, né? Aproveitar. E já na quinta-feira, aí, a Lua em Libra, trabalhando a parte das flores, nossas ervas medicinais. Sexta-feira, então, a Lua permanece na constelação de Libra, até por volta de 9 horas da manhã. E a partir de 9 horas da manhã, então, a Lua já vai mudar de constelação, mudando também completamente a influência na planta, e ela vai entrar na constelação de Escorpião. E Escorpião é uma constelação que trabalha aí a parte das folhas e também dos caules da planta. Então, o que você pode fazer nesse momento de Lua crescente quase cheia, já aí, no seu ápice? É fazer a plantio das suas hortaliças folhosas. Chegou o grande dia para você fazer o plantio das suas hortaliças folhosas e também das plantas que você busca volume, né? Então, produção de volumoso, tá? Quem trabalha com a produção animal aí, que plantou capineiras para poder gerar muita matéria orgânica para os animais. Então, aproveite esse momento para poder fazer aí o plantio e também a colheita da planta para poder já fornecer verde para os animais, tá bom? Que você vai estimular aí a rebrota dessa plantação. Mas atenção, tá? Esse momento só está favorável se sua área já estiver bem estabelecida, se sua área estiver com o solo já equilibrado, com o ambiente equilibrado, se você já tem irrigação. Agora, se você não tiver essa estrutura, não faça a colheita, não faça o plantio das suas hortaliças, tá? Porque não vai trazer uma estrutura favorável para ela, tá? Então, só faça aí se realmente você estiver com o ambiente bem equilibrado, com o solo bem equilibrado, tá? Uma área que você já trabalha há algum tempo, tá bom? E se você tem principalmente irrigação, tá? Se você não tiver essas condições, não faça que não vai ser um ritmo favorável. Porque lembrando, nós temos que trabalhar com os ritmos astronômicos alinhados com as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância. Não adianta você só querer entender o ritmo astronômico e não trabalhar com as técnicas, não trabalhar com as estratégias e não ter um consórcio da abundância para poder trazer esse efeito de propulsão para o seu sistema, tá? Então, esse é o fundamento do RTC, que é a base do método da leitura da abundância, que vai gerar condições para você plantar, colher orgânicos e abundância e poder realmente viver da terra de forma abundante e sustentável. Fique atento aí aos outros fatores, aos outros fundamentos, tá? Do método para que você possa realmente produzir, colher orgânicos e abundância. É isso aí. Então, se você quiser se aprofundar mais, vamos deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você ficar por dentro aí de tudo, tá? Que acontece aí na agricultura da abundância, você conhecer mais o método da agricultura da abundância e também participar aí da mentoria e dos cursos que a gente oferece, tá? Sábado, a lua permanece na constelação de escorpião, trazendo influência para as folhas e caules e você pode aplicar as indicações passadas para sexta-feira. Domingo, a lua permanece na constelação de escorpião até por volta de 11 horas da manhã, tá? Então, aplique as indicações aí de sexta e sábado até 11 horas da manhã no domingo e a partir de 11 horas da manhã, a lua já vai mudar de constelação entrando na constelação de Sagitário. E Sagitário é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta. Então, já faltando apenas um dia para a lua cheia, então, trazendo esse impulso para os frutos maravilhoso, a partir de 11 horas da manhã você já pode iniciar a colheita dos seus frutos, tá? Então, porque os seus frutos vão estar aí com maior suculência, né? Com maior sabor, então, concentrado ali de vitaminas também nesses frutos aí, frutos e sementes. Então, também, além das colheitas, o que você pode estar fazendo aí nesse domingão aí a partir de 11 horas da manhã? Você pode estar fazendo um plantio também das suas plantas que você busca a fruta, tá? Principalmente as frutas que você vai querer colher de forma in natura. Não as frutas que você vai querer desidratar, não as frutas que você vai querer aí, por exemplo, as sementes que você vai querer guardar para as próximas gerações, para as próximas safras, tá bom? Então, está um momento favorável para você mais colher do que plantar. Plante apenas se a sua área já estiver bem equilibrada aí, bem estruturada, tá bom? Se você já tem irrigação, tá? Então, esse é o momento mais para você poder aproveitar para fazer a colheita, tá? Então, aproveitar as frutas que você tem aí, né? Da estação, fazer aquelas polpinhas para você ter aquele suco aí ao longo da semana, ao longo do ano, tá bom? Então, aproveite que esse dia está especial para poder dar melhores condições, sabor, né? e estrutura do fruto, né? Para poder você gerar essas condições de melhor armazenamento, tá? Por mais tempo também, ter maior qualidade na sua colheita. E por volta de 16 horas, a lua já vai ficar ascendente. É outro movimento da lua aí, onde ela traz essa força e impulso para a parte superior da planta, tá? Então, trazendo essa força ceiva para a sua parte superior, lembrando que a ascendência e descendência ela vai ter maior influência para quem está ao sul do país, porém, ela traz sim influência para todos nós, tá? Então, é isso aí as indicações. Vou deixar um spoiler aqui de segunda-feira, tá? Porque segunda-feira vamos estar aí com a lua na constelação de Sagitário, trazendo essa influência para fruto e a lua também já vai ficar cheia. Então, como o nosso semanar sai por volta aí de 10 horas da manhã, já vou falar para você aqui que é o melhor dia para você fazer a aplicação do preparado chifre sílica, preparado 501. Porque está incrível pela manhã, tá? Logo cedinho, você fazer essa aplicação aí. Então, alunos do CIMA, mentorandos da Agricultura da Abundância, temos o módulo lá, tá? Dentro da plataforma, onde você tem os preparados biodinâmicos, como você vai fazer, como você vai fazer o preparado, como você vai fazer a aplicação, tá? Então, tem tudo lá. Aproveite aí, então, para você se preparar para esse dia. Exatamente. E essa é a dica especial, inclusive, por quê? Porque nós acabamos de entrar também no solstício de inverno. Então, está em um ambiente mais frio, tá? E você fazendo a aplicação do preparado chifre sílica, preparado 501, você vai trazer essa energia, vai trazer esse calor para as plantas. porque muitas plantas precisam aí desse calor. Então, aproveitar que nós temos o dia... Vai auxiliar o amadurecimento, né? Exatamente. Então, as bananas, por exemplo, estão demorando a amadurecer. Exatamente. Então, fazer essa aplicação, vai auxiliar ela na sua maturação. E lembrando que não são todas as plantas que você pode estar fazendo a aplicação do preparado chifre sílica, tá bom? Então, vai lá no módulo preparado biodinâmico para que você possa rever e saber quais são as plantas exatamente que você pode estar fazendo a aplicação do preparado chifre sílica. E logo após você fazer a aplicação do preparado chifre sílica, você já pode iniciar suas colheitas de frutos. Olha que incrível, porque 7 horas da manhã vai acontecer um trígono entre a Lua, que está em Sagitário, e Júpiter, que está na constelação de Ares. Então, duas constelações aí que trabalham a parte dos frutos. E quando o trígono acontece, essa angulação aí de 120 graus, ele vai trazer maior qualidade, produtividade para a sua planta, tá? Então, assim, aproveitar aí a colheita para você ter esse maior sabor, que você vai ter o supra-sumo do sabor aí da sua fruta maravilhosa, né? Então, aproveite aí essas dicas maravilhosas. Então, essas foram as indicações para essa semana, tá? Deixe aqui no comentário, nos comentários, o que você está achando do Semanastro, de onde você é, que a gente quer saber aí, tá? E as suas dúvidas, se ficou alguma dúvida aí, deixe aqui nos comentários para a gente estar te respondendo, tá bom? Então é isso daí. Um forte abraço e vamos juntos na agricultura da abundância. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!